A internet, como se diz, é uma janela para o mundo. Através dela você realmente tem informação de tudo. Há cinco anos, a professora Kessia Santos comprou o computador para a Fazenda Outeiro, mas dava chance de poder acessar a internet. No final de 2011, olhou para trás e viu o passado avançando à sua frente. Porque hoje já existem primos, que são bem mais novos, que hoje já fazem uso do MSM, já tem as comunidades e tal. Então já realmente ampliou mais. A palavra certa seria ampliar. Então eles hoje já têm outra visão, já sabem como fazer uma pesquisa. Todos eles já utilizam o computador normalmente, porque sempre dou a possibilidade de eles estarem usando, manuseando o computador. É bem mais prático e bem mais rápido do que os programas telejornais e televisão. É daqui que os telejornais vêm a dar as informações, se você for direto na internet já está ali, no tempo real do que está acontecendo. Como se diz, é o santo Google. O que você procura, você encontra. É só você colocar lá e pronto. Você se conecta com o mundo realmente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí